E com o Zé Carlos, ele fez três gols pelo Palmeiras da Exposição na vitória de 3x2 contra o time do Nova Vaz e quem faz três gols pede música aqui na página Futebol Ipoense. Qual a música que você vai pedir, Zé Carlos? Coisa de Alegria, Tiaguinho. Como é que você está se sentindo fazer três gols e ganhar o craque do jogo? Foi muito abençoado, agradecer a Deus, foi um sacrifício, mas o importante é que veio a vitória. E agora é trabalhar e continuar, se Deus quiser, indo para frente e buscando mais objetivos. O que você acha do trabalho da página Futebol Ipoense? Dando o craque do jogo, jogador que faz três gols pedindo música? É um trabalho muito importante, valorizo muito o atleta que fica muito visto nas redondezas das regiões aqui. E só agradecer pelo seu trabalho, lindo trabalho seu. Eu pedalo e vou para cima Vacilou, entrou no clima Eu beijo no canto da boca Ai meu Deus, que coisa louca Eu pedalo e vou para cima Vacilou, entrou no clima O nosso lembro é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Ataco o Luquins e Campo Luquins lê essa bola na área Quem é que chega? Chega a defesa ali, mais o goleirão Falhou, Ademir E é gol! É do Palmeiras da Exposição, Ademir Agora o Palmeiras da Exposição tem um Nova Vase da Vase do Giló Não tem nada A cobrança do lado da esquerda E é gol! É do Palmeiras da Exposição, Ademir Aos 36 minutos Palmeiras da Exposição Agora o Palmeiras da Exposição tem dois Nova Vase do Giló tem zero, Ademir É o que eu dizia, Donizete O domínio de jogo é maior do Palmeiras da Exposição Aqui do Palmeiras da Exposição Já tocou o Zé Calo para o Zaini O Renilson tocou na área Mas não chegou ninguém Chegou o Galeno, pegou a bola Na área do Nova Vase Chutou na bola E é gol! É do Palmeiras da Exposição, Ademir Palmeiras da Exposição agora tem três Nova Vase do Giló tem um, Ademir E que gol, viu? A jogada bem trabalhada O Zé Calos finalizou Três gols do Zé Calos